Você gostaria de saber como deixar o modo Pouca Energia do iPhone sempre ativado? Se liga! Primeiro passo, você procura por esse aplicativo aqui no seu iPhone, Atalhos. Abre ele, clica em automação lá embaixo, clica no mais lá em cima, criar automação pessoal. Aqui você desliza para baixo e seleciona o modo Pouca Energia. Deixa só essa função aqui ativada, seleciona a seguinte, adicionar ação, clica na aba ali de pesquisa e escreve Pouca. Agora seleciona definir modo Pouca Energia. Pronto, agora você clica em seguinte lá em cima, desativa essa função de perguntar ou executar, não perguntar. Agora é só você clicar em OK aqui em cima. Pronto, a função já está ativada. Toda vez que o modo Pouca Energia for desativado, ele será ativado automaticamente. E se você quiser desativar essa função, é só você arrastar para a esquerda aqui e clicar em apagar.